Sabe aquelas vozes que você ouviu durante a sua vida toda, mas você nunca soube como era a carinha da pessoa que tava falando? Fantástico! Chega de mistério porque hoje vamos revelar os rostos de que são donos das vozes mais famosas das principais emissoras e que com certeza marcaram a sua infância. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista que não perde o vídeo novo do canal noventa, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade, se curte o vídeo. Aí sim eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então bora pro vídeo! Começando por uma voz emblemática da Globo, Dirceu Rabelo. Quando ele começar a falar, vocês vão saber quem é. Glória Menezes, Francisco Coco, vem aí mais um campeão de audiência. O Dirceu começou no Teatro Amador, depois foi pra Rádio, TV, Excélsior e por fim, Rede Globo. Esse guri encapetado ficou sozinho em casa. Esqueceram de mim! Nesta terça, na Sessão da Tarde. Na emissora desde 68, já são mais de 50 anos, fazendo as chamadas da emissora de uma maneira incrível. Um talento que marcou gerações e continua marcando, já que o Dirceu continua firme na Globo. Em 2023, vamos colocar nossos sonhos no ar. O Maluca é brabo! Já aquelas chamadas de oferecimento... Você já parou pra pensar quem faz essas chamadas? Futebol 2007. Oferecimento Vivo. A Vivo faz a melhor ligação. Com o rótulo especial Verão Ficou Azul, tá gelada. Robson Alencar é o nome dele. Começou na Rádio Teresópolis, passou anos como locutor, até chegar na Globo, onde atua há mais de 30 anos. Fórmula 1, oferecimento Team Nova Skin Santander. Você me conhece? Eu acho que não. Mas a minha voz, quando na sua TV entra aquela musiquinha... Pã, 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 pã... Sou eu, Robson Alencar. Sou eu. E quem será que faz o clássico top de 5 segundos? Essa voz é do Ricardo Juarez, responsável também por vinhetas, chamadas e oferecimentos de vários programas bem nostálgicos da Globo. Oferecimento Novo Dovo Therapy com Serum Reparador. O Ricardo Juarez também é um baita dublador que, com certeza, marcou a infância de milhões. Eu já fiz vários personagens, entre eles... Jony Bravo. Eu também fiz o... Edu. Do, 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 Edu. Eu sou a girafa do Madagascar também, o Melman. Glória, cadê você, Glória? Eu fiz o narrador do Digimon, tá, que era basicamente a minha voz, né? Finalmente os Digi Escolhidos chegaram ao Digimundo. Finalmente os Digimons se encontraram. Pela primeira vez, eles trabalharam juntos na bancada, em frente ao video show. O Cadu é dono de uma voz um pouco mais recente, mas também bem presente nas atuais chamadas da Globo. Ele foi criado por Quinzinho e Dona Cunegundes, mas sempre foi tratado como um mero empregado. Narrando chamadas há mais de 12 anos, o Cadu se tornou uma das grandes referências da emissora. Rapaz, engraçado, eu entro no táxi, é no supermercado, é no shopping, é falando com alguém no telefone. Fala, nossa, parece que eu tô falando com a TV, parece que eu tô conversando com um rádio, parece que eu tô... No time feminino, é a Mabel César quem solta a voz nas chamadas da Globo. Começa uma história de amor. Não é bem um romance de novela, mas vai ser difícil não se apaixonar por eles. A Mabel começou na dublagem aos 18 anos e não parou mais. Além das centenas de chamadas no Plim Plim, ela também dublou vários personagens do cinema e da TV. Guarda a McNabb, depressa! Tem os homens amarrando alguém naquela casa! O curioso é que além de narrar, a Mabel também atua em algumas novelas que ela própria narra, o que geralmente buga o cérebro da galera. Que escola de tênis não gostaria de ter Ana Fonseca no seu quadro de professores? Daqui a pouco, a vida da gente. Não entendi nada. Outra voz bem peculiar da Globo é essa aqui. Depois de reencontrar Jade, Lucas tá decidido a viver esse amor. Jade, eu quero te ver. Vamos resolver isso logo. Hoje, vale a pena ver de novo o clone. Esse carinha aí é o Mackey de Lisita, grande ator, dublador e voz de várias chamadas globais. Vai falando do filho, baba mais que o próprio filho. E o papai vai receber uma visita ilustre. Caracas! Alguns programas tinham seus próprios narradores, que também marcaram a história, né? É o caso do Video Show. Acredite se quiser, galera, mas o Video Show descobriu que a novela O Profeta já bateu o recorde em personagens desencarnados. As duas principais vozes do programa são méritos de Renata Xavier e Ricardo Gonçalves. Como o tempo é o melhor remédio, os dois se acertaram e casaram de papel passado e tudo. E foi aí que a cena pegou fogo. A atriz Júlia Lemertz, mãe do Miguel, também virou adepta. Mas só quando ela consegue um tempinho de folga das gravações. A principal diferença que eu vi quando cheguei aqui, eu vim de rádio, foi essa leveza do texto e a facilidade de a gente poder botar caco. De poder trocar palavras, uma palavra que a gente seja mais usual do nosso vocabulário. E buscando assim uma forma de ser mais natural possível. Essa coisa de me reconhecer na rua é o oposto do Ricardo. Porque o Ricardo tem aquela voz de locutor o dia inteiro, né? Assim, eu, é o contrário. Ninguém sabe. Tipo, identidade secreta. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Indo agora para o SBT, uma voz que se tornou sinônimo da emissora é do Carlos Bentivy. É isso aí. Uma dupla que faz você rolar de rir. Chapolin e Chaves. Hoje. Desde 1983 na casa, Bentivy marcou a história da TV brasileira. E certamente a infância de muita gente que, assim como eu, passou boas tardes vendo o SBT. Ele apronta todas nessa vila. Chaves, no SBT. Caraca, que maneiro. Ai, quero mais que eu vou te explorar pra caramba. Fred Kruger está de volta. E vai fazer você tremer de medo. A hora do pesadelo. No SBT. Ele está programado para matar. E desta vez ele não vem sozinho. Rambo 4. No SBT. Fabíola ameaça Estevão. Perde o controle. E comete uma loucura. A madrasta. Já esse cara aí é o Fernando Moreno. Ele é a voz comercial da emissora. Fez vários oferecimentos, vinhetas. Incluindo aquela clássica de encerramento da programação do SBT. Que muita gente tremia na base. A partir deste momento, as emissoras do SBT encerram suas transmissões de hoje. Boa noite. No SBT desde os anos 80, a voz de Fernando Moreno se mistura com a história da emissora. É claro que a voz feminina também tem seu lugar de prestígio no SBT. E quem manda bem nesse quesito é a Fabi Ribeiro. Você realmente conhece o SBT? Será? Somos todos os públicos. Nossa vida aqui é louca. A Fabi começou na rádio ainda nos anos 90. Trabalhou como repórter. E hoje é locutora da Jovem Pan. E segue nas chamadas do SBT. Tom e Jerry. E muito mais. Estamos brincando de top wing. Desculpa, estou atrasado, senhor. A partir das 8 da manhã, no sábado animado. Que lindo. E na Record, hein? Quem será que é o dono daquela voz? Você já viu um pica-pau de verdade? O verdadeiro, o forte, o belo, o inteligente. O dono dessa voz é o André Luiz. Eu sou o cara encarregado de chegar e dizer, olha, nesta segunda, 8 da noite, amor e intrigas. Últimos capítulos. Desce do cara, vai, vai. Curiosamente, o André, durante os anos 70 e 80, era locutor na Rede Globo. Fazendo chamadas e comerciais, narrações, inclusive do Fantástico. Com essas imagens, acreditam eles, o misterioso rosto de Marte, que já se sabe, não é uma ilusão de ótica, pode ser definitivamente decifrado. Eu? Não sabia. E a divertida e única voz da Cartoon Network, hein? Fala a verdade. Os Getsons, hoje às 10 e meia da manhã, no Cartoon Network. Quem deu essa cara bem brasileira e engraçadas chamadas da Cartoon Network no Brasil, foi o grande Carlos Tureta. Não perca o plantão do Taz, hoje às 8 da noite, somente no Cartoon Network. Ah, é? Não é um gênio. E quem viveu os tempos áureos da TV noventista, certamente se lembra dessa voz. Shiraia, um incrível ninja. Aventuras emocionantes. Shiraia, de segunda a sexta, 7h15 da noite. Esse timbre inconfundível pertence ao grande Eloy De Carlo, locutor com 40 anos de carreira e que marcou gerações fazendo as incríveis e nostálgicas locuções da Rede Manchete. Até hoje aquele clima permanece, então trabalhar na Manchete era algo excepcional. A sua Manchete, falando em cultura, otimismo e confiança no Brasil. A Manchete está de volta. Mas e pra você, qual é a voz mais marcante da TV brasileira? De todas as emissoras que eu falei hoje? Quem é? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha com seus amigos, com sua família, com todo mundo. Lembrando você de se tornar um noventista. E pra isso é só inscrever-se no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Mais aqui e foi! Valeu!